Olá, galerinha do quinto ano! Eu te vim aqui hoje para mais um resumo da nossa aula online de português. Vamos lá junto com a tia? Olha só, começando aí, tia fez as correções das fichas de atividades que foram para casa, né? Então nós corrigimos aí as páginas 33 e 34. Então olha aí, na primeira caixão da página 33, ficha de atividades, diz aí, identifique os sujeitos nas orações, ou seja, a gente vai estar identificando aí o sujeito oculto, né? Nas orações, porque eles não estão aí, mas nós conseguimos identificar aí através do verbo, né? Olha aí, cheguei cedo ao compromisso com minha tia. Então, quem é o sujeito aí? Eu cheguei cedo. Veja o verbo aí, cheguei. Indica aí a primeira pessoa do singular, eu. Então, eu cheguei cedo, certo? Na letra A. Letra B. Fomos ao zoológico no período das férias. Quem é o sujeito oculto? Nós. Olha o verbo fomos, né? Indica aí a primeira pessoa do plural. Nós fomos ao zoológico, certo? Então, letra B. Nós. Letra C. Fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Então, o verbo aí, fizemos. Indica aí também a primeira pessoa do plural. Nós, né? Nós fizemos. Letra D. Perdi a chave de casa. Olha aí. O verbo perdi indica a primeira pessoa do singular, né? Eu perdi. Então, letra D. Eu. Letra E. Com muito cuidado, reguei as plantas do jardim. Veja que aí o verbo já veio no meio da oração, né? Reguei. Eu reguei, né? Primeira pessoa do singular. Olha aí. Letra E. Eu. Letra F. Terminamos nossa tarefa. Nós. Terminamos nossa tarefa. Né? Aqui. Nós. Na segunda questão. Diz aí. Procure no dicionário e escreva com suas palavras o significado da palavra oculto. Então, olha aí. O que significa oculto? Né? Ou seja, o secreto, né? E não escondido. Ou seja, o que não podemos ver, né? Mas ele tá lá. Só que não conseguimos ali ver. É o caso aí do sujeito oculto nas orações, né? Que o verbo acaba fazendo com que a gente identifique. Não é isso? Então, olha aí. Segunda questão. Que é secreto, escondido. Na terceira questão. Será pessoal. Será duas orações aí que foram citadas, né? O pessoal fez. Duas orações com sujeito oculto. Certo? Se você não fez ainda, faça aí a sua, tá? Você vai criar aí indicando o verbo, né? Onde indica quem será o sujeito. E você não vai colocar. Vai estar ali oculto. Certo? Mas o verbo faz com que se identifique ali qual é o sujeito. Tá? Aí na quarta questão. Já na página 34 agora. Vamos lá. Relacione as orações aos possíveis sujeitos. Então, veja aí. Letra A. Fizemos o dever de casa. Vai completar com qual aí na lacuna? Olha aí. Vai completar com Luana e Tati. Vai completar com Paulo e eu. Vai completar com Jorge ou com o filme? E aí? Fizemos o dever de casa. Paulo e eu. Certo? Então, ficará aí. Já na terceira opção. Na segunda opção. Paulo e eu. Chegou. Letra B. Chegou e saiu apressado. Quem chegou e saiu apressado? Jorge. É divertido e surpreendente. Quem é aí? O filme. Conversaram até a hora de ir embora. Luana e Tati. Conversaram. Então, se trata aí de duas pessoas, né? Então, aí dá a opção Luana e Tati. Então, ficou assim a sequência. D, A, B, C. Ok? Aí, na quinta questão. Pede para marcar o X nas orações em que o sujeito é indeterminado. Ou seja, onde a gente não consegue distinguir ali qual é o sujeito. Então, vamos lá. Vente-se bicicleta ousada. E aí? Sujeito indeterminado, né? Aí, vai ficar marcando o X. A gente não consegue identificar aí. Próxima frase. Segunda frase. Estivemos na praia no mês passado. E aí? A gente consegue identificar ali ao sujeito oculto, né? Nós estivemos. Então, não marca a segunda. Terceira. É muito divertido estar de férias. Aí, sim, a gente não consegue identificar o sujeito. Então, a terceira a gente está marcando também. Comi bastante na festa do Yuri. Então, comi. Olha o verbo aí. Faça um que identifique. Eu comi. Então, essa a gente não marca. Próxima. Trabalhou-se muito na última semana. Olha aí. Trabalhou-se. Esse verbo aí indica. Está na terceira pessoa. A gente não consegue identificar. Então, essa a gente está marcando também. Próxima frase. Sem esperar muito. Falei. Olha aí o verbo. Falei. Eu falei. Né? O que pensava a respeito do assunto. Então, essa a gente consegue identificar. Não marca. A última aí. Duvidou-se de sua palavra. Olha aí. O verbo. Mas o pronome aí. Se. Né? Então, essa a gente não consegue. Está aí na terceira pessoa. Então, ficaram aí. A primeira. A terceira. A quinta. E a sétima. Certo? E a sexta. Escreva duas orações com sujeito indeterminado. Será aí pessoal. Tá? Então, agora vamos para o livro. Aí na página 63. Falamos também aí sobre concordância verbal. Agora sobre casos especiais. Que já vimos a questão aí da concordância verbal. Ou seja, onde o verbo se concorda com o sujeito. Sempre concorda. Observe aí os exemplos. Eu tenho um vlog. Ou seja, eu tenho aí. Tá concordando com o eu. Sujeito eu. Né? Primeira pessoa do singular. Aí também no plural. Nós temos um vlog. Né? O verbo aí temos. Que está aí concordando com o sujeito nós. Primeira pessoa do plural. Né? Entretanto, há alguns casos especiais de concordância verbal. Que costumam gerar dúvidas. Vamos conhecê-las. Ou seja, aí com o verbo haver. E também na B aí que nós vamos ver. Com o verbo fazer. Olha só. O verbo haver com o sentido de existir. É usado sempre na terceira pessoa do singular. Então, havia dez vlogs sobre os gibis do Batman. Veja que aí o havia, né? Se encontra no singular. Porque ele está aí com o sentido de existir. Né? Então, não se usa. Haviam dez vlogs. Né? Olha a outra também. Houve vários comentários sobre a Capitã Marvel. Não se usa. E houveram. Né? Se usa de fato aí no singular. Houve. Aí na próxima. Haverá muitos likes nesse vídeo. Não se usa. Haverão. Né? Correto aí é haverá. Né? Então, olha aí também agora com o verbo fazer. Né? Para falar aí de tempo. Ou seja, é usado sempre na terceira pessoa do singular. Então, aí essas duas exceções, né? Com o haver e fazer. Olha aí. Faz três dias que não gravo nada para meu vlog. Não se usa faz em três dias, né? Não se usa faz em três dias, né? É usado aí faz três dias. Então, olha aí. Fazia dois anos que acompanhava aquele canal de vídeos. Não se usa faziam dois anos, né? Então, veja que permanece aí no singular. Então, esses são aí os casos especiais aí sobre a concordância verbal. Ou seja, que o verbo permanece no singular, mas aí o sujeito no plural. Certo? Então, nesses dois casos com o verbo fazer e haver. Certo? Após a explicação... Após a explicação, a tia passou aí a tarefa em nossa sala virtual. Das páginas 64 a 67. Que foi também a respeito desse assunto. Olha aí. Na primeira questão, pede para colocar a quando for adequado e i quando for adequado. O verbo foi inadequado aí em relação ao sujeito, né? Aí, na primeira frase. Haverá dois grandes lançamentos de quadrinhos no próximo mês. Então, haverá. O verbo tá aí no singular. Concordando aí, né? Com o sujeito. Próxima frase. Fazem seis meses que publiquei meu primeiro vídeo. Então, fazem inadequado. Veja que tá aí no plural, né? Fazia dois dias que não ganhava nenhum like. Então, a, né? Adequado. Fazia. Se encontra aí no singular. Houveram dias em que passamos a tarde toda vendo vídeos. Então, i inadequado, né? Haviam dois novos episódios para comentar. Então, veja aí. Haviam no plural. Inadequado. Na segunda questão. Pede aí para completar os trechos das notícias a seguir com a forma também adequada. Então, vamos lá. Aí, na primeira frase. Veja que tá aí entre parênteses. Que não vai fazer a leitura aí do trecho completo, tá? Para completar com haverá ou haverão. Então, veja que se enquadra aí o haverá, né? Olha aí. O evento apresentará a exposição de desenhos originais, bate-papo e palestras com quadrinistas, ilustradores, roteiristas e pesquisadores de arte sequencial. Haverá. Foodtrux no local. Certo? Então, aí entra o haverá. Na letra B, também pede para completar eu com haverá ou haverão, né? Então, mais que haverá influências. Então, entrará também o haverá no singular. Então, aí na letra C, também pede para completar com haverá ou haverão, né? Também haverá sorteios e distribuição de brindes exclusivos a quem comparecer. Então, entra aí também o haverá no singular. Na terceira questão, pede para reescrever as frases, as orações, perdão, né? As orações porque contemplam o verbo. Então, pede para reescrever, substituindo aí o verbo, né? Existir aí pelo verbo haver, né? Enquanto a concordância verbal. Então, na letra A. Nesta feira, existem vários gibis raros. Então, vai sair aí o existem e vai ser substituído por A, né? O verbo A aí do haver, né? Entrará aí no singular. Nesta feira, há vários gibis raros. Na letra B. Existem páginas da internet boas e pessoas más. Então, há páginas, sairá também o existe e entrará o A. Há páginas da internet boas e más. Na letra C. Não existirão provas. Então, o existirão será substituído aí por haverá. Não haverá provas de que o desenhista copiou a ideia. Certo? Letra D. Existiram. Então, sairá aí o existiram e entrará o houve. Houve várias falhas neste vlog. Na letra E. Não existem agências de publicidade nesta região. Então, sairá aí o existe e entrará o A. Não há agências de publicidade nesta região. Na F. Existem histórias em quadrinhos desde 1895. Então, sairá o existe e entrará aí o A. Histórias em quadrinhos desde 1895. Aí, na quarta questão. Pede para ler a oração e completar aí com a concordância verbal adequada. Que nós temos aí A, B e C. Então, na letra A é descartada porque o fazem está aí no plural. O havia está correto, mas o fazem está no plural. Então, a letra A é descartada. Na letra B. Fazem e haviam, ambos no plural. Então, está descartado também. Não está de acordo aí. Aí, a letra C, sim. Que é faz e havia. Estão aí ambos no singular. Então, aí na quinta questão. Faz perguntas aí a respeito do texto. A quem se referem os termos foi criada, inaugurada e acabou. Ou seja, foi criada, refere-se aí a primeira história em quadrinhos. Inaugurada, refere-se a última tirinha aí, de Richard. Aí, na letra B. Qual é o sujeito da frase? A primeira história em quadrinhos de que se tem notícias no mundo foi criada pelo artista americano Richard, em 1895. Qual é o sujeito aí nessa frase? Então, o sujeito é a primeira história em quadrinhos de que se tem notícias no mundo. Ou seja, aí de foi criada até o final da frase, é aí predicado. Aí, na letra C. Localize o núcleo do sujeito encontrado na resposta da questão anterior. Ou seja, o núcleo é história em quadrinhos. Que é classificado aí como sujeito simples. Trata-se apenas aí do núcleo. Letra D. A concordância acontece no singular ou no plural? Por quê? Então, ocorre no singular. Porque concorda com o sujeito na oração. Essa foi a correção aí na nossa aula online. E a atividade feita na nossa sala virtual. Então, pra casa, a tia passou aí pra ela estar revisando. Ficha de atividades, certo? Aí, nas páginas 35 e 36. Que é aí também sobre a concordância verbal aí, os casos especiais com o verbo haver e fazer, certo? Então, páginas aí 35 e 36 de ficha de atividades, certo? E é isso, meus amores. Um grande beijo pra vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.